Olá pessoal, eu sou a Aninha e você me encontra nas redes sociais descritas no box desse vídeo. Quero mostrar pra vocês uma compra que eu fiz muito fofa numa papelaria chamada Meu Mundo Colorido. Veio nessa caixinha, toda personalizada, com uma bonequinha fofa, que é a logo da loja, escrito obrigada. Eu já abri a caixa, porque eu comprei alguns produtinhos que precisavam ser testados, porque era uma pilha, eu queria ver se tava funcionando tudo certinho, pra depois poder mostrar pra vocês. Veio nessa caixinha, mantive a caixinha original e mantive também o envelope que veio. Veio tudo num envelopezinho de papel bolha. Então veio bem embalado, é um envelope de papel bolha de várias camadas, eu tive dificuldade pra cortar com estilete, inclusive. E aí vamos ver o que que eu comprei. Primeira coisinha que eu comprei que precisava ser testado, foi esse contador de tempo, né, é um cronômetro, na verdade. Essas pecinhas que são a pilha, todas vêm com uma pilhazinha de teste. O que que significa uma pilha de teste? É uma pilha que vai durar menos tempo, né, não vai durar o tempo cheio de uma pilha nova. Então é realmente pra você testar, ver se o produto tá funcionando e logo em seguida deve acabar a pilha. Esse contador de tempo tem as duas possibilidades. Você pode já programar o tempo que você quer, por exemplo, um minuto e dez segundos. Um minuto e dez segundos. Aperto o botãozinho maior, ele começa a diminuir o tempo. Paro, limpo aqui, tá? Quero acionar somente segundos, então ponho aqui, ele já começa a diminuir. E apita no final. Então dá pra usar até pra marcar tempo de algum alimento que tá no forno, alguma coisa nesse sentido, tá? Aqui é no caso, pra limpar, aperta os dois botõezinhos. Se você quiser cronometrar algo que você está fazendo pra ver quanto tempo você vai levar, aí aperta aqui e aí ele começa a contar. Eu uso muito, tava usando muito o cronômetro do celular, né? Eu gosto muito de contador de tempo, porque às vezes eu quero marcar o tempo que eu levo pra fazer algum produto novo, alguma encomenda, quero ver quanto tempo eu precisei investir pra desenvolver um novo projeto. Então eu uso muito contador de tempo. E aí eu usava muito o do celular e talvez, né, as pessoas perguntam, Pô, mas tem no celular, por que que tu comprasse, né? Comprei, gente, porque é de coelho. Quando eu vi de coelho, eu digo, ah, tem no celular? Tem. Mas se eu posso ter de coelho, pra que que eu vou usar o do celular? Gente, que coisa mais fofa, aí você deixa lindo ele na sua mesa de trabalho. Ai, olha só, que bonitinho, ainda fica de pé. Por que que eu não ia comprar mesmo, né? Comprei, achei fofo, veio funcionando, uma graça. Vamos ver, Matos, o que que tem aqui nesse pacotinho. Tem aqui também uma calculadora de coração. Ah, vermelhinha. Tinha outras cores, eu escolhi a vermelhinha. Essa calculadora, quando ela chegou e eu fui ligar, ela não ligou. Aí eu entrei em contato com a loja dizendo, olha, eu consegui testar o contador de tempo, mas a calculadora eu não consegui testar porque eu acho que a pilha de teste já não tá mais funcionando. Já acabou a vida útil dela. A Dani, que é responsável pela loja, entrou em contato comigo, super querida, super atenciosa e super preocupada que a pilha de teste tinha vindo sem funcionar. Eu disse pra ela que não tinha problema algum, que eu sabia que era uma pilha de teste, então que tinha uma vida útil menor e que no outro dia eu já ia adquirir uma pilha e ia ver se... Na verdade não é pilha, né, gente? Isso aqui é uma bateria. Uma bateria porque aquelas redondinhas, pequenininhas, eu acho que é bateria o nome daquilo. Enfim, aí eu fui, comprei, coloquei e tá funcionando. Gente, foi R$3, tá? A Dani fez questão de me repor o valor, né? Eu disse, não, imagina, de forma alguma. Eu disse, mas eu ia ter que comprar, eu já sabia que era uma bateria de teste que não duraria muito tempo, né? Então em algum momento eu teria que comprar. Ela não descansou enquanto ela não me repôs esse valor. Então assim, um atendimento primoroso da loja, sabe? Super cuidadoso. Então eu achei muito delicado, muito gentil da parte dela, a preocupação que ela teve. Me escreveu perguntando se tinha dado tudo certo. Foi realmente uma graça. Então calculadora funcionando e de coração. Ah, meu Deus. Ah, olha só. Isso aqui foi o que veio, que foi os presentinhos que a loja mandou, tá? Então vem, marcador de página, bonitinho com o logo da loja, lápis, fofo, gente, eu amo lápis. Amo lápis, amo caneta, item de papelaria, pode me dar sempre, vou gostar, vou ficar feliz, não sabe o que me dá, me dá um item de papelaria. Um imãzinho de geladeira e um adesivo. O adesivinho aqui de vinil. Então esses itenzinhos que vieram, vieram de brinde, uma delicadeza, tá? E ainda a frase, né, é do meu mundo para o seu mundo, né? Então, do mundo da Dani, que é um mundo colorido, pra quem gosta de mundos coloridos. Não tinha como eu não me identificar com uma loja que tem esse nome. Deixa eu já botar meu lápis aqui, ó, já vai ficar lindão aqui. Bom, aí falando já que o assunto é lápis, comprei mais estes lápis aqui. Olha aqui. Tá, não é Páscoa e eu tô numa fase coelho? É, pode ser, viu o contador de tempo, formato de coelho, viu o lápis de coelho, quis, comprei, tá? Esse lapisinha da marca Cisa, ele não vem apontado, tem que apontar. Eu ainda não parei pra fazer isso, porque a primeira vez que eu faço aponto eu gosto de fazer com bastante cuidado. Uma coisa bem importante, eu pedi que a Dani tivesse cuidado na hora de embalar os lápis, porque a gente sabe que lápis no transporte pode quebrar a mina. E se quebrar a mina do lápis, tu perdeu o lápis, cada vez que tu vai apontar, vai ficar quebrando a ponta. Então, ela teve o maior cuidado, botou em saquinho separado, veio junto dentro do plástico bolha, achei uma delicadeza. E é muito fofo, de coelho, gostei demais. Vai pro potinho também. Aí eu comprei este aqui, que é do Divertida Mente, e que eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas eu queria muito que vocês conseguissem ver o que eu tô vendo. E é o personagem da Divertida Mente, quem já assistiu o filme sabe, que são alguns personagens, e essa aqui é a Tristeza. E tem uma amiga minha, que eu amo muito, que eu tô com muitas saudades, porque ela tá morando longe de mim agora, que é a Camille, que ela fala que eu sou muito parecida com a Tristeza. Não porque eu seja triste, tá? Porque eu não sou triste. Mas é porque a Tristeza tem uns olhos bem grandes, assim, e ela diz que é muito parecidinha comigo o formato do rostinho da Tristeza. Então, eu vi o lápis, aí lembrei da minha amiga, aí eu comprei. E é muito lindo, muito fofo. Quem tiver a oportunidade de comprar, esse aqui é da Tris. Esses aqui são uns lápis que eu já tava querendo testar, tá? São da Stadler. Então, a Stadler é uma marca alemã. E eu tinha visto essa nova coleção deles, que é a Volpex, eu acho, que é assim que se pronuncia, tá? É com W. W-O-P-E-X. E eles são fluorescentes, o design do lápis, né? Então, são cores fluorescentes. Eu comprei esse aqui, que é o roxo neon. Gente, isso aqui é de uma maciez, que só vocês tocando pra vocês entenderem o quanto isso aqui é macio. Eu ainda não escrevi com nenhum desses lápis. Então, eu não posso dizer pra vocês nada sobre a escrita. E esse aqui é um outro lápis que eu vi também e achei muito bonito também, da Stadler, da mesma linha Volpex, que é uns tons de madeira. Tinha vários tons diferentes, né? Mas todos tons amadeirados. E aí, eu escolhi esse tom aqui, que é meio cobre, né? Lembra um tom meio cobreado, né? Mas os tons dessa coleção são todos em tons amadeirados, tons de marrom. Comprei essas duas canetas aqui. Que eu já tava querendo há um tempinho. E essa aqui é a Estabilo Point Max. Eu gosto muito dessa caneta da Estabilo. Eu já tenho outras cores, outras muitas cores dessa caneta aqui. Ela é uma caneta intermediária entre a Point 68 e a Point 88. É a Point Max. Essa aqui é uma marca texto em gel da Stadler, né? De pontinha retrátil. Então, você vai girar aqui e a pontinha vai sair. Eu não vou girar, porque senão eu vou acabar machucando a ponta dentro da tampa. Mas essa aqui é a... O modelo da caneta. Além disso, gente, eu comprei algo que eu gosto muito. Uso muito. Tava com muita dificuldade de encontrar. E lá na lojinha Meu Mundo Colorido eu encontrei. E quando eu encontrei, fiquei muito feliz. Que são esses marcadores aqui da Yes em formato de seta. Deixa eu contar pra vocês que eu tenho um amor por esses marcadores em formato de seta, tá? Eu uso muito eles nos meus livros de leitura. Comprei três pacotinhos, porque nunca mais tinha achado. Os meus terminários eu nunca mais achei. Quando eu tô lendo um livro, se tem alguma frase que eu queira destacar que eu tenha gostado, então eu destaco com esse marcadorzinho de flash. Eles são de plásticos, não danificam os livros. Eu acho ótimo, mas como eu não tinha mais encontrado, tava sem. Aí entrei lá no Meu Mundo Colorido, vi, já aproveitei e peguei três pacotinhos. Pra garantir pra não ficar sem. E além disso, eu fiz a super compra. Que foi o meu jogo de estabilo, Point 88. Que é a escrita fina na estabilo. É uma escrita de 0,4 milímetros de 40 cores. Gente, isso aqui é um mundo colorido, né? E deixa eu contar pra vocês. Eu pesquisei muito esse kit antes de comprar. E na Meu Mundo Colorido foi onde eu encontrei esse kit mais barato. Então, quem tem interesse, eu pesquisei em vários lugares que eu conheço, joguei no Google. E aí, ela ainda dava um desconto pra depósito bancário. Então, eu optei por fazer, por depósito. Então, foi o valor mais em conta que eu encontrei em lojinhas online. Foi com a Meu Mundo Colorido. E por isso que eu acabei comprando lá. E se eu não me engano, eu não quero mentir pra vocês. Mas eu acho que acabou ficando com frete grátis também. Eu acho que sim. Por conta do valor da compra, eu acho que também acabou ficando com frete grátis. Então, pra mim, valeu muito a pena, tá? Vou mostrar pra vocês como que é a escrita dessa caneta. E dessas outras duas que eu comprei pra vocês verem. Pegar o caderninho amigo de teste. Vocês sabem que eu tenho esse caderninho aqui de teste que eu já deixo sempre à mão. É o caderninho onde eu testo minhas canetas, o ashtape. Ele tá sempre comigo, esse caderninho aqui. Então, essa aqui é a Point Max. Como é um tom de amarelo, eu não sei se vai dar pra vocês verem bem. Mas vamos lá. Eu diria que é uma caneta de escrita média. Não é uma escrita grossa, é uma escrita média, tá? E eu achei tão bonito esse tom de amarelo. Tão bonito. Eu já tenho a laranja dela, mas a amarela não tinha ainda. E aí, essa caneta diferente de todas as outras estabilos, vem com esse clipezinho aqui pra prender, tá? Esse aqui, como eu já tinha comentado com vocês, é o marcador de gel, né? Deixa eu pegar uma caneta pra gente fazer como... Pra marcar o texto, pra gente ver como que fica. Eu ainda não tinha nenhum marcador de gel. Eu gosto muito de marca-texto. O que eu acho que é bom no marca-texto de gel? É que não vai transferir pra outra folha, né? Não corre esse risco. Por exemplo, esse caderno aqui é um caderno de uma folha muito fininha. É 56 a gramatura desse caderno. E exatamente por isso que eu deixei ele pra teste. Porque aí eu sempre consigo ver se a caneta transfere ou não. Então, vamos ver como é que vai ser o marcador de texto. Ó. E podem ver que ele não arrasta a caneta. Eu gosto muito quando não arrasta. Né? Ele... Ele... A impressão que me dá é que ele é um giz de cero. Se eu pudesse dizer algo assim semelhante pra vocês, é esse sentimento que eu tenho. Que ele parece um giz de cero. Ó, você vê. Tá? Eu tenho a impressão que me dá é isso. Que parece um giz de cero. Agora que eu passei mais de uma vez em cima do mesmo local, ele acabou arrastando um pouco a tinta da caneta que tava embaixo. Mas na primeira vez não arrastou, não. Então, eu acho que passa no teste, tá? Ó. E como já era esperado, ele não vai transferir pro outro lado, ó. Podem ver, tô com uma folhinha em branco que eu sempre deixo entre uma folha e outra. E ele não transferiu. Tem a sombra, porque claro, a gente tá trabalhando com um papel que é muito fininho. Então, é natural, né? Que tenha essa sombra aqui. Mas ele, em momento algum, mancha a folha de baixo ou a folha atrás, né? E esse aqui é o kit. De 40 cores da Estabila. Eu ainda não tinha aberto, tô abrindo com vocês agora pra gente ver. Nossa, gente, é tanta cor linda. Olha os tons de verde. Ai, nossa, rosa vem em três cores. Vem os tons pastéis também. Nossa, que... Ai, azul clarinho. Bem clarinho, bem pastel. Vamos ver. Nossa, é bem clarinho mesmo. E as cores pastéis. Eu tenho muitas canetas da Estabilo. Mas, esse modelo aqui, a Point 88, eu não tinha ainda. Eu tinha da Point Max, que é essa mesma da amarela. E da Point 68, que é uma escrita um pouco mais grossa. Essa bem fininha eu ainda não tinha. Nossa, esse azul, ele é muito pastel. Muito pastel mesmo. Muito delicado. Vou pegar aqui uma cor mais viva. Esse aqui é um tom de vermelho escuro. Bem escuro, assim, meio que puxando pra um vinho. O tom da caneta é bem o tom correspondente da cor que sai na tinta, tá? É uma escrita de 0,4 milímetros, né? A ponta. Então, é uma escrita considerada fina. Ela é uma caneta fineliner, como é chamado. Se a gente olhar do outro lado, a gente vê que ela não transfere. Tem a sombra, né? Eu consigo, mas por conta do papel ser muito fino. Não se esqueça, a gente tá trabalhando com papel de 56 gramas. Quando, em linhas gerais do comum, de um caderno é 75 gramas. Então, esse aqui é mais fininho ainda. Eu pretendo depois fazer um vídeo pra vocês, só sobre as minhas estabelos, tá? Pra gente falar só sobre esse assunto, mostrar as diferenças, pra vocês verem as cores. Mas hoje eu queria realmente falar sobre a lojinha Meu Mundo Colorido e indicar pra vocês. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem, né? Espero que vocês gostem da dica. Acho que quem gosta de papailaria vai se divertir por lá. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos.